Olá, tudo bem? Estou aqui de volta para a gente continuar nossos papos perfumados. Hoje eu vou falar de um clássico, um clássico que chegou para causar, né? Na época em que ele foi lançado, ele foi lançado em 1985, ele já é um senhorzinho, né? Para o mundo da perfumaria, é um clássico. Ele é um âmbar floral e na época em que ele foi lançado, ele chegou até a ser proibido em restaurantes. Imagina, em ambiente fechado, né? Porque diziam que ele incomodava as pessoas que estavam ali para se alimentar e tal. Mas mesmo com esse tipo de coisa negativa a respeito dele, só fez deixar ele mais famoso e despertar a curiosidade das pessoas. Eu estou falando do Poison, da Dior, né? Esse clássico, esse perfume de vilã do Walt Disney. Eu imagino assim, esse perfume, ele é a cara da Cruella, Enfim, das vilãs da Disney, né? Ele não é um perfume da mocinha, ele é o perfume da vilã, né? Ele é um veneno, bom, o nome dele é Veneno, né? Ele parece até um pouquinho um fruto envenenado, né? Uma, a maçã da Bela Adormecida, não sei. E ele tem muitas notas, né? Como eu falei já que eu sigo vários youtubers, tem a Ellen Augusto que é uma expert. Se você quiser aprender sobre perfumaria, dá uma passadinha lá no canal dela que a gente aprende muita coisa com ela. E ela já comentou que as notas que aparecem no Fragrantica não são todas as notas que tem no perfume, né? São as mais perceptíveis. Então, com certeza, esse perfume tem muito mais notas do que as que aparecem no Fragrantica, né? Como eu falei, ele é um âmbar floral. Ele foi feito por Eduard Fleischer, né? E em 1985, da Casa Dior. E as notas de topo são ameixas, frutas silvestres, e com certeza a gente sente essa coisa roxinha mesmo nele. Ele tem essa pegada roxa, eu sinto. Inclusive, até comentei num outro vídeo meu da água de cheiro. Gente, se vocês assistem aos meus vídeos, se vocês estão gostando, dá um joinha, né? Compartilha, se inscreve no canal, né? Porque isso é de graça e me ajuda bastante, tá? Vai me incentivar a trazer coisas novas aqui, né? E, de certa maneira, incentiva, né? Me dá um gás pra mim tá trazendo outras coisas e pesquisando, porque a gente pesquisa pra fazer um vídeo, né? E quando a gente vê um reconhecimento, a gente fica muito feliz. Então, um dos vídeos que eu já fiz, eu falei do absinto, que foi um estrondo na época na água de cheiro, porque ele veio na pegada desse aqui, totalmente inspirado nesse perfume. E ele também era a... Os perfumes da água de cheiro, eles vinham num saquinho de veludo, e o saquinho de veludo era roxo, assim. E o líquido também era roxo, a tampinha era roxa. Então, ele tem bem essa pegadinha roxa. Você sente essa ameixa. Tem coentro, anis, pau rosa. No coração, tuberosa. A tuberosa tem bastante, dá pra sentir bem. A tuberosa, gente, pra quem não sabe, é a dama da noite. Aquela, quando a gente tá passando na rua, que a gente sente aquele cheiro, daquela arvorezinha, que é aquela florzinha branca, aquilo é a tuberosa. Então, é uma flor muito potente. Perfumes, assim, pra chamar atenção, com certeza, na maioria, tem tuberosa. A tuberosa é um pá. Né? Tem incenso, esse perfume é incensado, é esfumado, e você vai sentir isso nele, né? Eu já acho o absinto mais alegre. Não tem já tanto essa sensação de incenso. Nesse tem, tem, tem um pouco até de cheiro de casa esotérica. De incenso, né? Então, é assim. Mel branco, ele é adocicado, mas ele não é gourmand, ele é doce. Ele tem do sor, de flores, ou do sor aí e tal, mas não é assim, você não vai sentir cheirinho como os de hoje em dia, de pudim, de balinha, não, 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 nada a ver. Canela, oproporax, cravo, jasmin, flor de laranjeira, eu pego as notas, desculpa, do fragrântica. É muito bom esse site. Flor de laranjeira africana, né? E no fundo tem baunilha, âmbar, sândalo, almíscar, heliotrópios, vetiver e cedro. Né? O fundo dele é bem amadeirado, e ele é muito, 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 muito potente. É um perfume que se você não tomar banho, ele não sai, ele não sai. Se pegar no seu cabelo, que eu passo perfume aqui assim, até você lavar o cabelo. Você vai, se você ficar dois dias sem lavar o cabelo, você fica dois dias cheirando poison, né? Ele é um perfume único, ele é um perfume escandaloso, ele é um perfume extravagante. Se você não quer chamar atenção, nem passe perto, corra, né? Como eu falei, ele é um pouco medicinal, ele é amargo, e ele é amo e odeio. Por isso, eu não aconselho a comprar um perfume desse sem conhecer. Isso se chama blind, né? Blind é quando você não conhece perfume e compra, né? Aí você compra e vai na loteria, se você vai gostar ou não. Esse não é um perfume, primeiro, ele é caro. E eu ganhei. Ganhei de uma amiga muito querida, muito amada. Você vê isso aqui, como eu falei, né? É uma obra de arte. A mãe comprou, não gostou, deu pra ela. Ela falou que não curtia, o marido não curtia, e ela deu pra mim. Tá vendo? Não é uma coisa assim... É uma coisa que passa, né? De pessoa pra pessoa, tal. Ele é uma joia, né, gente? Ele é... Então, aí você vai dar um blind numa coisa assim, cara, é complicado. Eu ganhei, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Isso aqui, pra mim, é um item de coleção, de colecionador. E aí, tá, você quer usar a poison. Então, você vai usar numa festa, você vai usar num jantar, você vai usar numa coisa assim, diferente, não é um perfume de dia a dia. Se você quiser usar um perfume desse, com essa pegada, com essa vibe, com essa fragrância, então, o que você faz? Você vai lá na Água de Cheiro, compra um absinto. Tem um aqui, que esse perfume, ele não é um perfume alegre, ele é um perfume extravagante, né? Tem um perfume, que também é importado, mas infinitamente mais barato, até tem uma dica, que é na Giro Ofertas. Se você entrar lá no site, é um perfume que custa na vibe de perfumes do Boticário, assim, sabe? Da Natura. É esse aqui, ó. Ele chama Cabotini de Grasse. Ele também é importado, né, como eu falei, vende lá no Giro Ofertas, e também se você digitar no Google, você vai achar aí, às vezes, mas, gente, procura vendedor confiável. Se você for comprar em Shopee, Mercado Livre, tem, né? Mas aí você vai nos comentários, enfim, não vai, né, comprar, assim, jogar, né, com a sorte, porque é um luxo o perfume, né? É uma coisa cara, pra quê, né? Não é uma coisa necessária, é um luxo, um agrado, né? Aí a gente vai lá, pega um dinheirinho, e vai comprar um negócio, e compra no site, não recebe, recebe falso, não dá. Então, né, por exemplo, esse aqui meu, eu comprei no Giro Ofertas, e ele é mais barato que o perfume do Boticário. Esse, não é igual, mas, ele vai um pouquinho nessa pegada, um pouquinho não, um pocão, né? Só que, este perfume, ele não é um perfume alegre, ele é um perfume extravagante, ele é um perfume misterioso, ele é um perfume esfumaçado, ele é um perfume incensado, ele é um perfume poderoso, ele é um perfume de vilã da Disney, né? Esse perfume é um perfume alegre, né? É muito parecido, mas é alegre, né? Então, é diferente. Mas, lembra total, total, e dá pra você usar no dia a dia, porém, com poucas borrifadas também, porque o bichinho é potente, como não se vê mais, ultimamente. meu Deus, você passa isso aqui, poucas borrifadas, porque senão você vai se sufocar, e vai sufocar outras pessoas. Mas, se você souber usar, eu recebo muito elogio, toda vez, pergunto, o que você está usando? Ele é diferente, ele é gostoso, ele é docinho, e depois eu vou fazer uma resenha dele, né? Porque hoje a gente está falando desse aqui. Mas, como eu falei, esse perfume, ele é de 85, em 85, perfumes que são, o cabotinho de igreja também é antigo. Perfumes que são antigos, perfumes setentista, oitentista, noventista, noventista já é um pouquinho mais light, foi, saiu o CK1, já é uma coisinha mais, um pouquinho mais singela, né? Mas, setentista e oitentista, eram perfumes, muito fortes. Além de tudo, as pessoas fumavam demais. Então, eu acredito muito, e também já li também uma matéria sobre, que os perfumes, eles serviam para dar uma camuflada, né? Porque, agora não, agora você vai no restaurante, tem a parte do fumante, a parte das pessoas que não fumam, você vai no cinema, é proibido fumar, tal. Mas, quando eu era jovem, você ia no cinema, a pessoa está fumando do seu lado. Você ia no restaurante, a pessoa está fumando, do seu lado, e você tinha que conviver, e o problema é seu, né? Eu acho horrível, né? Não gosto, tem dor de cabeça, enfim. Eu acho que a pessoa, se ela quer fumar, que ela fume, lógico, é um direito dela, tal, mas, tem lugar, né? Porque, você está comendo, você está dentro do cinema, a fumaça fica ali do seu lado, enfim, e aí, nos anos 70 e 80, quando isso acontecia bastante, e não tinham restrições, para fumantes, os perfumes, eles ajudavam a dar uma camuflada, né? Então, por isso que você vai ver aí, Dune, Organza, você vai ver, Amarige, Poison, Angel, perfumes que, camuflam a nicotina, enfim, e ajudam muito. Esse perfume, ele é bem ame ou odeie, como eu comentei, não dá para você dar um blind, né? O blind é, como eu falei, você compra um perfume sem conhecer, isso é muito perigoso, porque é um perfume caro, aí eu aconselho você a procurar esse perfume, numa loja física, para você sentir. Aí, se você gostar, você pode investir, né? E também existe decantes, que são empresas que vendem frações do perfume, você compra 2ml, 3ml, compra um vidrinho pequenininho, experimenta se você gostar, né? Empresas de decantes, tem guido decantes, tem empresas assim, que fornecem frações de perfumes mais caros assim, para que você conheça, para você não investir um dinheiro e perder, né? E quem conhece o Poison lá, de 85, né? Fala que esse aqui meu é antigo, não sei de que ano que é, mas ele é bem antigão. esse vidrinho, né? Mas, o atual, dizem que ele perdeu um pouco a potência e tal, mas enfim, pode ter perdido a potência, porque eu senti assim, e o cheiro, para mim, lembra muito e tal. É claro, né? Antigamente, se usavam outras matérias-primas, né? Hoje nós temos a IFRA, que é Fragrance Association International. é um grupo criado que é mantido por uma associação fornecedora de fragrâncias, que eles se reúnem para analisar todos os produtos que entram em contato com pele. Todos os produtos, eles precisam passar por um, por normas de segurança, para que evitem alergias e coisas desse tipo. E isso é muito bom. Então, alguns elementos, algumas notas, elas não são mais originais, elas são sintéticas. E, lógico, vai causar uma mudança no perfume, né? E aí tem pessoas que se incomodam, mas eu acho isso ótimo, porque desde isso, né, de alergia, até coisas absurdas, que se você entrar aí no mundo da perfumaria e começar a ver, no começo aí de 1900 aí, usava-se coisas, aberrações, né? Usava-se a civeta, o almíscar, eles ficavam provocando o viadinho, o animal, para que ele excretasse uma substância que é o almíscar, a civeta, para colocar em perfume, né, gente? Pelo amor de Deus, perfume é um luxo, não é necessário. Você tem perfume por prazer, por um luxo, por um capricho, né? Aí você vai provocar até a morte de um animal para você ter um perfume. O âmbar é uma secreção da baleia. É caríssimo, né, tinha os... E tem os caçadores de âmbar aí no mar, né, porque é valiosíssimo, é uma... é uma matéria-prima muito cara, mas hoje essas coisas, elas são todas sintéticas, né? Então, a gente não vai estar danificando o meio ambiente, não vai estar judiando de nenhum animalzinho, né? Não tem essa necessidade. E também a IFRA fica de olho em... matérias-primas, plantas, árvores, madeiras, né? Que podem causar alergias, que na época, lá nos anos 80, em 1940, por exemplo, Chalimar, Chanel, são perfumes que tem... O... O Chanel tem 100 anos, né? O Chalimar tá pra fazer. Então, naquela época, a gente nem sabia que tava judiando de um animal, estavam danificando o nosso meio ambiente. As pessoas não se atentavam a isso. E aí, na minha opinião, não vale a pena e graças a Deus que tem esses órgãos que tão cuidando da nossa saúde e dos animais e da natureza. Então, o perfume, hoje, ele é menos potente do que naquela época, né? Que a matéria-prima era natural. Hoje é sintética. Graças a Deus. Talvez perca alguma coisa pra um nariz extremamente apurado, uma pessoa que sabe... Porque eu sou consumidora, eu não sou especialista em nada, eu sou xereta, eu sou curiosa. Né? Talvez um perfumista, uma pessoa, ela sinta a diferença da civeta, do almíscar que tinha lá naquela época, que tem hoje, ela sinta a diferença do âmbar sintético, do âmbar natural. Eu não vou sentir, acredito que 90% da população também não vai sentir, e a natureza e os animais estão muito mais felizes assim. Ainda bem. Então, o poison atual, ele tá mais light, mas mesmo assim, é um veneno. É o nome dele, ele chegou pra chegar e pra ficar, ele já é um senhorzinho da perfumaria, um clássico, um clássico de respeito, é um perfume pra mulher, um perfume pra quem quer marcar, pra quem quer acontecer. Não é um perfume da mocinha, é um perfume da vilã, e ele é especial, ele é bom demais. Aí, se você quer conhecer, passa lá na água de cheiro, sente o absinto, o absinto é a versão dele mais simpática, esse aqui também é a versão mais simpática, mais singela, mais light, né? Esse aqui é a versão, é o original, é o poderoso, né? É o perfume da vilã, da Cruella. Delicioso. Delicioso. Um clássico, por isso que ele tá aí, vai ficar, né? Espero que fique pra sempre. Amei esse presente. É um presente, é uma joia que eu vou guardar às sete chaves. Uso assim, pra coisa muito importante, muito especial pra mim. E hoje fica aí, o meu vídeo de hoje sobre o Poison da Dior. Espero que vocês tenham gostado, e se vocês puder, se inscreva no canal, curte, comenta, vamos conversar sobre perfumes, eu amo os clássicos. Se você quiser conversar, quem sabe eu tenho aí, a gente pode tá batendo um papo sobre, tá bom? Até a próxima, um beijo e tchau! Tchau!